Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do clube do Remo. Ai, 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 o Remo é forte. O que falar do Remo hoje? Todo elogio que eu poderia tecer neste momento ainda vão ser poucos. Só quero agradecer a garra dos jogadores e a linda festa que o Fenômeno Azul realizou no Baenão mais uma vez. Então fique com as lindas imagens do Fenômeno Azul e da grande vitória sobre o Cruzeiro. Esse é o meu agradecimento ao nosso amado clube do Remo. O que é isso? A fundação de Roma, a história dos irmãos Romulo e Reno A fundação de Roma, a história dos irmãos Romulo e Reno A fundação de Roma, a história dos irmãos Romulo e Reno Está no meio de campo, faz a virada de jogo lá para o lado esquerdo com o Marlon Marlon faz um belo lançamento ali em busca do Fernandinho Chegou para fazer o corte do Oliveira, tem lateral marcado e já cobrado a favor da equipe da Sunina Leonan vai fazer esse cruzamento, é para o Breno Esperiu jogar para descansar e para se assegurar, vai o Leão para a cobrança, Fernandinho Fernandinho na cobrança, perna direita, cruzamento no segundo pau Saiu o Marro, Rafael Cabral, vai voltar, voltou para o Marlon, na verdade, puxou, ele bateu o rasteiro para fora Lá na frente, é em busca dele, é em busca do Jajá O Jajá faz o passe, o Jajá trocou de lado, né, trocou de lado com o Vagninho O Vagninho estava pelo lado direito, agora é o Jajá E é ele que está com a bola agora, dominou, invadiu a área, vai fazer, para fora 34, 34 minutos do primeiro tempo, e lá vem o Clube do Remo chegando, bola está com o Breno Breno, fez o passe lá do direito para o Noves, cruzamento rasteiro, para fora O Fernandinho chegou Atacadão, lugar de comprar barato Rádio Liberal Sempre ligado em você, ão, 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 vai comprar o Atacadão e lá vem o Cruzeirão pelo lado direito Bola está com ele, com o Pedro Castro, caiu e o árbitro marcou o pênalti A bola sai na linha de fundo, ele consegue cruzar, mas tudo meio desajeitado, né Dessa vez, a defesa do Leão caiu no ponto do Vigário E vai partir João Paulo, para a cobrança, está autorizado, partiu de perna direita Vinícius Desse jeito, mas dessa vez, a bola desvia na zaga E tem contra-ataque, contra-ataque a favor da equipe do Cruzeiro Jajá, Jajá tentou correr, conseguiu fazer o drible Achou ali para o lado de esquerdo, o Daniel Júnior Vinícius de novo Ele é impossível Ele é um... Cruzeiro Também zero Luizinho Moura Contando essa história para você, lá vem o clube do Remo trabalhando Lá do esquerdo, o cruzamento em busca do Bruno Alves Ele dominou dentro da área, vai fazer o gol Rafael Cabral, faz a defesa O Paulo está com ela, alçou na direita O Daniel Júnior, o Daniel Júnior parou, pensou Devolveu a bola mais atrás para o Rafael Santos Rafael Santos acha Ali o Pedro Castro Pedro Castro devolve o Daniel Júnior Cruzamento, o Vasco Tem o talão Gol, 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 gol É toda liberdade Bom nas bolas paradas E é essa a esperança do torcedor azulino Em cada um de nós mora a esperança, torcedor Saiu o Felipe G2 da cobrança Vai ficar só o Marlon Ali de perna esquerda Cruzamento é para o Brenner Show de bola E agora tem mais uma foto a favor do clube do Remo Foi de uma foto que saiu o primeiro gol do Leão E agora pode sair mais um Felipe G2 e Marlon na cobrança Parte o Marlon Cruzamento de perna esquerda Olha o desvio O que você fez no final de semana passado? Vai, vai, Michel Como é que tu quer? Dá de leão O que tu fez aqui? Dá de leão Pronto, e lá vem o clube do Remo Lá vem o leão Olha o chute de longe De defesaça do Rafael Cabral Valeu Fenômeno Azul Obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like Até outras notícias do clube do Remo E aí E aí E aí E aí E aí E aí